Cabelinho tá como, tô aí? Na régua Bigode fininho Cabelinho na régua Agora é diferente, viu? É DJ Marcini e Nego Ney Tamo junto, meu senhor Bigode fininho Cabelinho na régua Bigode fininho Olha o gurudei Ela deu uma sentada e quer sentar mais uma vez E ela deu uma sentada e quer sentar mais uma vez Ô senta, ô senta, ô senta, senta, senta Ô senta, ô senta, ô senta, senta Ô senta, ô senta, ô senta, 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 senta Essa é mais uma exclusividade E ela deu uma sentada e quer sentar mais uma vez Ô senta, ô senta, ô senta, 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 senta Ô senta, ô senta, ô senta, 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 senta Ô senta, ô senta, 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 senta Bigode fininho Cabelinho na régua 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 Cabelinho na régua